O que é o mais importante no período da manhã foi que para a gente conseguir realizar tudo, né? Tudo a gente pode realizar com o equilíbrio, foco, disciplina, organização, né? Então, acho que esses são os principais pontos. E esquecer as emoções, os sentimentos ruins, né? Para que não serem mais produtivos positivamente. E, assim, uma coisa que ele falou que tinha muito importante aqui, o nervosismo. Eu, quando eu estou nervosa, eu acabo falando mais do que quando eu não estou. Mas está acontecendo agora. Então, acho que esse é um ponto positivo para mim, né? Mesmo que para alguns sejam... E o funcionador aqui não faz sentido mais confiante para mim estar lá, né? Então, eu estou sentindo bastante agora. Então, assim, o que me deixou mais impressionado, assim, foi que todos aqui já falaram um pouquinho para falar, na verdade, né? Então, acho que com foco, com o livro, com o sentido, a gente acabar esquecendo as emoções, o sentimento ruim, para a gente poder presenciar mais o presente, construir um futuro e esquecer basicamente o passado. Agora, vamos lá.